58 homens, e sobre as torcidas organizadas que estão vindo das suas concentrações até o Estado, nós já estamos com grupos, acompanhando os meses, como o grupo GTO, o grupo Força Tática, acompanhando as torcidas organizadas até o Estado. E o efetivo do Estado, nós já estamos também tranquilos, já está todo mundo dividido aqui nos portões, já os portões estão todos abertos, com o policiamento, já temos o policiamento na arquibancada, ok? Por enquanto, tudo tranquilo. Tudo pronto, o torcedor pode vir tranquilo, que hoje será um clássico de paz. Clássico de paz, tudo tranquilo, informando já os ouvintes, o perdedor, o perdedor tem o que? Sai primeiro, o perdedor sai primeiro, vitorioso, espera mais aí uns 15, 20 minutos para que a gente possa liberar. Caso de empate, quem é o mandante, se não estiver enganado, vou procurar o Sabi de Braz, é o Potiguar. Então o Potiguar é o mandante, sai primeiro e o Barauna fica. Caso de empate, caso de vitória, o vencedor fica comemorando com o seu time, e o perdedor sai. Então, gente, muito obrigado pela atenção.